Olha quem já tá acordada, já tomou banho, pingou colírio e está toda produzida. Olha isso, muito cara de madame com pulseira que a Rai deu pra ela, olha. O anel, os brincos, o colar que a sobrinha Maria Heloísa deu pra ela de presente. E a toalhinha agora, né, que a toalhinha não pode faltar. Ela fica toda feliz com essas toalhinhas, gente. Uma no pescoço e uma na mão, né, tia? É. Uma no pescoço e uma na mão. Gente, olha só, ela que quis colocar os acessórios, ela pediu. Vocês acreditam? Aham, tá vaidosa, tá? Tô aqui pensando em alguma coisa que eu poderia dar pra ela, pra ela ficar se distraindo, sabe? Apesar que agora ela tá se distraindo, né, gente? Ela tá olhando as coisas que antes ela não enxergava, né? Já é uma distração, mas... Sei lá, alguma coisa pra... Não sei, hein? O que eu poderia comprar, dar pra ela, pra ela... Ficar mesmo se distraindo, mexendo. Não faço nem ideia, mas eu vou estar pensando aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, me mandem, por favor. Ela é tão caprichosa, gente. Ela é tão, como é que fala? É aciada, sabe? Ela vai tomar banho. Quando ela vai tomar banho, ela gosta de passar aquela bucha. Aquela bucha mesmo, tipo... Aquela bucha é da natureza, sabe? E ela toma banho com bucha, se esfrega, assim. Vocês têm que ver como ela é aciada. Gosta de escovar o dente, bem escovadinho. Gente, que gracinha. Mas eu lembro que toda a vida ela já era assim, sabe? Ela já era muito aciada, né? Como eu já falei pra vocês, ela sempre acordava de madrugada pra tomar banho. Todo mundo tava dormindo lá na casa da minha avó, né? E ela tava lá, tomando banho, 5 horas da manhã. Nos domingos, ela também acordava cedo, 5 horas da manhã, pra tomar banho. E aí, nos domingos, ela se arrumava, se emperequetava, passava batom, arrumava cabelo, colocava um lenço novo. E... Só que hoje nem é domingo. E hoje ela quis se emperequetar, gente. Hum, olha esse brinco. Que luxo. Será que ela vai querer usar os acessórios todos os dias, a partir de agora? Porque quando ela enxergava, antigamente, né? Quando ela enxergava, ela se emperequetava só nos domingos. Durante a semana, ela ficava normal. Domingos, ela se emperequetava toda. Vários acessórios, batom. No! Aí ficava um luxo. Aí, depois que ela perdeu a visão, né? Aí, ela não tinha muito prazer em se arrumar também. Ela não tava vendo, né? Agora, o jogo virou, bebê. Ó. Agora, é acessórios novos. Eu acho que eu vou esperar ela ir no médico. No retorno dela é segunda-feira, né? O médico vai olhar o olho dela e tal. Daí, eu vou perguntar ele se a gente pode levar ela no shopping. Eu vou levar ela no shopping pra comprar alguns looks novos, né, hein? Alguns sapatinhos. Ah! Gente, a bolsa. Ela tá com a bolsa. Aqui. Vai sair, não. Vai tá com a bolsa. Ai, que máximo. Olha isso, com a bolsinha pendurada. Tá com a bolsa pendurada. Sério, não dou conta. Tá demais a tia Duzinha. A tia Duzinha. Ô, tia. Eu tô aqui falando pro pessoal que segunda-feira a gente vai levar ela no médico, né? No retorno. Sim. E aí, nós vamos perguntar pra ele se ela já pode, tipo, frequentar, tipo, o mall, o shopping. Ah, tá. Que eu quero levar no shopping? Aham. Pra renovar o guarda-roupa dela. Ah, tá. Comprar uns looks mais modernos, elegantes. Um look que... É... Roupa. Roupa. Olha o Christian! E aí, depois, semana que vem, a gente leva ela no shopping pra fazer compras. Tá. Ela já foi no shopping alguma vez? Não dá. Qualé? Nunca foi, não? Nunca foi no shopping, tia? Foi. Tadinha. Tia Duzinha, nunca foi no shopping. Você foi no shopping. E aí? A tia, que é um avental, gente. Ela só faz as coisas com avental. É viciada em avental. Esse aí, não, tia. Tchau, tia. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí